É só lançar a nossa rubrica empreendedorismo rapidinho, já que o que eu vou trazer a nós já hoje? Essa semana eu entras um jovem confeiteiro, vou fazer uns bolos lindíssimo, que põe para mim um arte. Não acompanha, não toque. Vou trazer um bolo? Infelizmente nem eu nunca comi bolo. Bom, não acompanha. Olá, boa tarde. Meu nome é Daimira de Pina, tenho 23 anos e hoje eu estou mostrando um bocadinho do que eu ainda faço a partir da cozinha da minha casa. Eu estou mostrando uma hora que eu ainda faço apliques para doces personalizados, com alguns materiais que eu tenho ali. E também, creio bem, se fica a nós um bocadinho da minha caminhada e o maior que eu comece no mundo de empreendedorismo. E hoje eu estou trabalhando naquela área ali e põe para mim uma confeiteira muito valorizada para quem está fazendo. Para mim está fazendo com amor e está ligado com o outro. Para mim, eu estou no mundo de empreendedorismo e confeitaria desde 2020. Para mim, primeiro, eu estava fazendo curso de inglês na Unicef, com a pandemia e automaticamente não tive que ficar na casa. E sabe, eu já vi receitas na internet e eu estou em prática. Então, de lá, bem surgiu um bolo que eu estava fazendo. E quem está fazendo, para mim, o bolo estava bonito e o professor da parceira sabe. Decide fazer um post com algumas coisas que eu já tinha feito. Então, a partir de lá, começam a surgir encomendas. Primeiro, começam com salgados. Que lá, até ainda, está fazendo. Está fazendo bolo, doces e salgados. com os salgados, sempre na festa não sabe bater um bolo, então muitas minhas clientes começam a estar questionando, como é que eu quero fazer bolos também de aniversário, mas eu ainda não tinha nenhum conhecimento na área de confeitaria, eu bato a pesquisa, eu já vi receitas e sempre que eu me fazia, era certo, então eu comecei a estar pulsando materiais e comecei a fazer bolos para que eu fosse alguém mais próximo de mim e sempre e exilogia, e desde lá, que é lá que tem sido minha caminhada, essas apostas sempre aprendem mais e tentam trazer sempre novidade para os meus clientes. Primeiramente, para morrer em sábado, eu tenho um filho, e tenho filho logo no início de 2020, e depois vem logo a pandemia, mas também como eu tive filho nova, e sempre tenho a minha pandemia, eu nunca queria depender de ninguém, então, eu decidi, juntando o todo ao agradável, para morrer, eu gosto de confeitaria, sempre, sempre, então eu mexo com coisas de cozinha, eu decidi, mas crê, iniciando a confeitaria, tem um negócio para poder dar um filho de tudo que alguém pode, e hoje, graças a Deus, meu negócio estará super certo, eu decidi, trancar minha matrícula e embarcar no mundo de confeitaria, e em Santa Pensa, futuramente, vem fazer um curso de cake design, que é para ir aprofundar a massa naquela área ali, e futuramente, também, crê, vem começar toda a formação para jovens que crê, entram naquele mundo linda, e ainda que serve a moda. Daquilo que você recebeu, ou seja, por acaso, por acaso, já tenho a empresa criada desde 2021, e, atualmente, tem dois colaboradores que estão trabalhando comigo, para morrer, e graças a Deus, e encomendas, tem sido, eu tenho tido tchau encomenda, e aquela, e aquela, tem que estar procurando novos colaboradores, para morrer, e confeitaria, basta você trazer tchau novidade, também o trabalho de qualidade, e de certeza que estará certo. Então, procura tchau cursos no YouTube, e também, recentemente, me inscrevi num curso de cake design, que eu queria fazer lá em 10 anos, e eu criei a empresa logo pensando nisso, mas ainda, eu queria ter um curso de cake design, para poder aprofundar mais nele, e tem mais técnicas, e que, depois, nunca também me separa, para continuar depois. E, diariamente, não tem desafios, para morrer a mim, dificilmente, não nega bolo, para morrer em que serve, sempre, alguém está bem com um bolo, se criei, nunca faz, não falo, e nunca faz, mas, não tenta, sempre, não recebe encomendas que nunca fazem, então, pesquisa, sempre, nunca tenta, nunca tenta fazer testes, e, se cada certo, que ele é um aprendizado, para morrer, é uma das coisas que empreende com o empreendedorismo, nem sempre tudo que está acima não crê, mas, sempre, não tem que ter soluções, para não poder entregar cliente e um serviço de qualidade. Encomendas que mais ainda recebe, é de chantilly, e bolos cobertos de chantilly, mas ainda fazia doces personalizados, ainda fazia bolos de pasta americana, ganache, e, também, salgados, também, teve muito, muito bolo, que ainda fazia, e, terceiro, tchau, tchau, e, hoje, o papá, teriam as clientes para morrer, sempre recebe, e, mensagem, então, quem está fazendo, ou um banho, uma festa, pergunta quem é que faz aquele bolo, esse foi meu bolo, então, vem para morrer daquele, daquele bolo, que ele é um bolo que fazia, uma semana atrás, também, acompanhado de aqueles doces personalizados que ainda fazia, com pasta americana, e, chocolate, quem também, quem está usando, tchau, põe os doces, entendo, tchau, tchau, o trabalho, quem está fazendo, sabe, da fazer kits, também, para aniversário, aquele doce, quem faz para casamento. Aquele bolo, ele recebe, tchau, e, logiu, para morrer, primeiramente, de cliente que, em combina, para morrer, mandar um exemplar de bolo, e, em seguida, o máximo, arrisca aquele que pede, então, quando manda ele foto, ele fala, vou fazer um bolo igual a quem pede, então, que ele sempre está deixando orgulhosa de mim, para morrer minha tia esforçada, e, sempre que alguém pede um curso, ele está tentando, se que entrega igual a ele, entrega mais do que que é que pede. Gosto de saber, mostrando os modos que não está fazendo um aplique, que ele pode ser usado, tanto, para pirulito de chocolate, ou, então, cupcake. Primeiro, não está abrindo aquela pasta, e, também, antes de que ele processe o linho, tinge pasta de rosa. Primeiro, não está abrindo, não está utilizando aquele cortador ali, para cortá-lo. Depois que não corta, não está dando textura, pode ser uma textura de preferência, dependendo do tema, também. A seguir, não está abrindo uma pasta de cor diferente, não está recortando, e não está bem por cima daquela base que não faz. Se a pasta estiver ainda mole, tem um pouco de água para colar, mas, se não, não tem que pôr um bocadinho de água, só para colar. E nós também personalizamos aquela base ali com o nome. Então, não estou usando aquele, que é um mole de nome, aquele letra E. Então, aquele aplicativo está quase pronto, já não tem de nome, igual você não está bem pinta aquele nome, que é para dar uma profundidade na nossa plica, para poder ficar mais bonito ainda. Nós utilizamos pó doirado, com um bocadinho de álcool de cereira e, então, também, pintando. também. E, também, conselho que entredeixam para outros jovens que ainda quer saber o caminho que esconder e ainda está à espera de um trabalho e ainda conseguir um trabalho para não. Então, se você entra no mundo do empreendedorismo, você tem que jogar o talento, o que você está a fazer melhor, o que você acha, mas você pode bem destacar nele, e você embarca nele, você começa a esperar para o momento certo, para o momento certo que existe, e nele começa a ter um monte de dinheiro para não investir no negócio, e começa com o que você tem, e você está a ganhar, você está a ganhar e crescer no caminho, para a maioria, quando não começa a ganhar dinheiro absolutamente nada, e mesmo assim, decide, embarca nessa aventura, e hoje, está ali, isso estará super certo, então, agora que não está usando aquele, desculpa, o trabalho que tem, às vezes é nós que ainda que jogue, às vezes é nós que se levanta, para não jogue aquele que não crê. Então, isso aí também para mostrar, mas nem se é um emprego, uma formação que está, 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 uma boa medida ou não, basta, porque tem força de vontade, porque você consegue, e você pode bater, e você vai ganhar experiências no caminho, para uma maneira única coisa que está, que está, que está, que está, para não ter sucesso, é nos indicação, e acredita na boa. Tem o material que normalmente você compra ali, mas tem alguns que tem necessidade de ir mais a buscar fora, para não se marcar e limitar e talvez falta, mas sempre tento comprar algumas coisas fora. Também te ajuda tanto na polpa, para botar seja mais barato e também para algumas coisas que estão aqui, as clientes da PIR e que estão ali. Então como eu gosto sempre de trazer novidades e trazer coisas diferentes, então eu vou buscar algumas coisas fora. No momento, o meu sonho é conseguir abrir o meu espaço e onde eu também ofereço serviços de lanche e não só. E também poder dar oportunidade para outros jovens que catenem o trabalho. O projeto futuro que a gente tem é poder ter condições de ir de formação gratuito ou então de baixo custo para jovens que catenem a oportunidade de ir em uma formação mais custosa e de ajudar-se também a ter esse futuro. Então eu finalizo aquele aplique, que pode ser usado tanto para pirulito de chocolate ou então cupcake. E até fica super bonito. Também dependendo do tema, eu poderia adicionar algum detalhe para poder complementar e ficar o mais bonito possível. E aí E aí